Todos os dias nós tomamos decisões, todos os dias nós fazemos escolhas. Agora, será que estas escolhas são as mais acertadas? Será que as decisões que nós tomamos estão ou vão de acordo com a vontade de Deus? Então é sobre isso que nós vamos meditar hoje aqui, pessoal. Eu sou o Equivaldo Jim e este é mais um vídeo para o Partilhando para Edificação. Então fica aí conosco e bora lá! Pessoal, a vida é cheia de escolhas. Todos os dias o ser humano está fazendo escolhas, seja ela positiva ou negativa, mas o ser humano faz escolhas. E estas escolhas nos levam a um destino, nos levam a um lugar que nós queiramos atingir ou chegar. E a passagem que nós vamos meditar hoje mostra claramente qual era a vontade de Deus para o povo de Israel antes mesmo deles possuírem a terra prometida, que é o desejo deles. Deus coloca diante do povo, ou deixa bem claro diante do povo, de que existem dois caminhos, duas escolhas e, consequentemente, dois destinos. Em Deuteronômios 30, versículo 15 até o versículo 20, temos ali a narrativa, que diz o seguinte. Nós vemos que Deus deixou bem claro que o povo estava diante de uma escolha. A bênção e a prosperidade, ou seja, a bênção e a vida, prosperidade, a morte e a destruição. Amado, se Deus viesse até nós hoje e colocasse diante de nós essa escolha, a bênção e a prosperidade, a morte e a destruição, qual é o caminho que nós tomaríamos? Obviamente que se fosse para responder assim de maneira rápida, nós escolheríamos a bênção, a vida e a prosperidade, claro, nós somos ingênuos. Mas será que diariamente as nossas ações mostram que nós temos tomado decisões que vão de acordo à vontade de Deus? Essa é a pergunta que fica. Nós precisamos entender que todo o caminho, toda a escolha tem as suas características, tem as suas implicações e as suas obrigações. Cade a nós escolhermos o caminho acertado? Eu penso que todos nós conhecemos a história de José. Na altura, em Gênesis 37, José era um adolescente que tinha sonho, assim como todos nós. Ele teve o Senhor que alcançaria um lugar de destaque, de liderança naquela altura. E certa vez, José sentado à mesa com os seus pais e seus irmãs, ele conta o sonho à sua família. Ele diz assim, pai e mãe, meus irmãos, eu tive um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e onze estrelas se dobravam diante de mim. Olhem para o tamanho desse sonho que José teve. Na altura, José era um adolescente, mas ter um sonho desse. E automaticamente, Jacó, seu pai, o repreendeu na hora. Os seus irmãos tinham inveja, sentiram ciúmes deste sonho que José teve. E Jacó repreendeu a José. Alto lá, José, alto lá. Você está a me dizer que eu, tua mãe e teus irmãos te serviremos. Nos dobraremos diante de ti para te servir. Então, seus irmãos ali automaticamente sentiram inveja de José pelo sonho que ele teve. Então, amado, entenda que todos nós temos sonhos. E nós estamos diante de uma sociedade que, para aquele que ousa sonhar, nós somos taxados de muita coisa. Como José, que mesmo diante das adversidades que ele encontrou, ele seguiu em frente. Porque a mão de Deus era com ele e ele sempre tomava as decisões acertadas. Nós sabemos que os irmãos de José, pelo ciúme que eles tiveram de José, pelo sonho que ele contava, eles até apelidaram José com um nome. Eles deram o nome de o sonhador morro, que significa o grande sonhador. Mas isso como forma de ironia. Então, sempre que José se aproximava aos seus irmãos, os seus irmãos diziam, olha, ali vem o grande sonhador. Mas como forma de abusar mesmo de José. Creio eu que o amado ali do outro lado conheça a narrativa de José. De que seus irmãos venderam José por causa da inveja que eles tinham. Naquela altura, eles venderam para um oficial do faraó, o capitão da guarda, no caso. E José foi vendido como escravo. Agora vamos aqui entender uma coisa. Eu creio que não era a vontade de José ser levado ao Egito como escravo. Não é o que ele queria, mas por causa do sonho e da inveja dos seus irmãos, José foi levado como escravo para o Egito. E algo impressionante que quando eu leio essa história, me deixa muito contente, muito alegre por ler. É que a mão de Deus sempre foi com José. Tudo quanto José colocava a mão para fazer, ele prosperava. Oh, glória! José poderia muito bem pensar, já não quero mais estar aqui, não vou fazer nada do que me pedem para fazer. Mas vale morrer aqui. Poderia muito bem subir esses pensamentos na cabeça de José, mas não foi isso que ele pensou. Não foi essa a decisão que ele teve. Ele sempre escolheu fazer a vontade de Deus. José achou graça diante dos olhos do Potifar. Por quê? Porque José, tudo quanto ele tocava, dava bons frutos. Quem não gostaria de ter um José na sua vida? Então, o Potifar colocou José a tomar conta de tudo que lhe pertencia. Até que um dia, a esposa de Potifar, por sentir-se atraída por José, porque a Bíblia diz que José era formoso, era de boa aparência. Se fosse para contextualizar nos nossos dias de hoje, as moças diriam que José era o gostoso. Mas pronto, então, a esposa de Potifar sentia-se atraída por José. Tanto é que, repetidas vezes, ela tentou deitar-se com José. Até que um dia, a mulher de Potifar encontra José sozinho e chama José para deitar-se com ele. Ou seja, a esposa de Potifar queria ter relações sexuais com José. E José foge e deixou as roupas dele nas mãos da esposa de Potifar. E a esposa de Potifar armou ali uma salada russa, uma mentira contra José, dizendo que José queria se deitar com ela, queria lhe tomar a força. Imaginem só, e José sempre ali, fazendo a vontade de Deus. Tanto é que, no momento que a esposa de Potifar tenta se deitar com ela, José responde, Eu não posso fazer isso. Primeiro, eu pecaria contra o meu Senhor, que me colocou a cargo de tudo. E pecaria contra o meu Deus. Que tamanha atrocidade é essa que eu cometeria. Então, eu não posso fazer isso. E José sempre estava diante de uma escolha. José poderia muito bem deitar-se com a mulher de Potifar, mas ele escolheu não fazer. E obedecer a Deus. E obedecer a vontade de Deus. Assim nós devemos ser. Como José. É difícil. Tem situações que nós somos submetidos a cada dia. Que é difícil escolher o bom caminho. Mas nós devemos ter firmeza e força. De tomar as decisões corretas que agradam a Deus. Assim como José fez neste momento. Potifar manda José para a cadeia. Mesmo estando na cadeia, José era próspero. Ele achou a graça diante dos homens que ali estavam. Tanto é que José foi colocado como o chefe dos carcereiros. Ou seja, todo o passo que José tomava, ele era próspero. Como escravo, na cadeia, José tinha sempre a prosperidade em seus caminhos. Porque ele sempre tomava as decisões corretas. Independentemente das circunstâncias que ele se encontrava, ele achava sempre graça diante daqueles que ele servia. O que é maravilhoso. E já na cadeia, ele interpretava sonhos, que era o seu dom. Nessa de interpretar sonhos, o faraó o chama para interpretar o sonho que o próprio faraó teve. Acerca dos anos de fome que Egito estava para passar. E a sabedoria que Deus deu a José permitiu com que ele armasse um plano. Para que Egito pudesse passar os tempos de fome com fartura. E José saiu da cadeia, o faraó coloca José como governador do Egito. Ali, o sonho de José estava a se concretizar. Tudo pelas decisões acertadas que ele tomou. Ali vem Jacó e os irmãos de José para o Egito por causa da fome severa que acolava o Israel naquela altura. Eles se moveram para o Egito. E já no Egito, Jacó e os seus irmãos se dobram diante de José. Ou seja, o sonho de José estava se concretizando naquele momento. Reconhecendo José e os seus irmãos, e os seus irmãos reconhecendo a José. Os seus irmãos pensaram que José queria matar ele. Pelo mal que eles fizeram, porque é vendido José. Tanto é que José responde, olha, meus irmãos, fiquem tranquilos que eu não vou vos fazer nenhum mal. O mal que vocês fizeram contra mim, olhem o que Deus fez comigo. Hoje em dia eu sou governador do Egito. E por esse mal que vocês fizeram contra mim, eu livrarei Israel da fome. Por esse mal que vocês fizeram contra mim, hoje eu sou governador do Egito. Eu não vou vos fazer mal algum. E José perdoou os seus irmãos. E essa é a atitude que nós devemos ter. Quantas vezes nós somos submetidos a certas situações que nós somos forçados a tomar más decisões. Assim como José estava, ele foi escravo, ele foi para a prisão. Ele estava em situações de calúnias. A esposa de Potifar sempre arranjava mentiras contra ele para ter que lhe mandar para a cadeia. E a vida de José era uma coisa que ninguém gostaria de passar nos dias de hoje. Mas ainda assim a mão de Deus sempre o fazia prosperar. E Deus era sempre com José. E na Bíblia nós temos a história de Noé, que não é muito diferente dos tempos de hoje. Até ouso dizer que os tempos de Noé eram piores que os nossos tempos. Na altura, em Gênesis capítulo 6, a humanidade estava completamente corrompida. Unicamente Noé que achou graça diante dos olhos de Deus. E por que que Noé achou graça diante dos olhos de Deus? Porque ele era íntegro. Ele sempre soube fazer as escolhas certas. No meio de uma geração corrupta. No meio de uma geração completamente depravada. Noé poderia muito bem se deixar levar pela vibe, como nós chamamos hoje. Mas não, Noé sempre escolheu ser íntegro. E sempre escolheu o caminho da verdade. Ao ponto que Noé e a sua família foram salvos. Sempre fazendo escolhas acertadas. No meio de todo esse mal que o mundo atual se encontra. No meio de tantas injustiças. No meio de tanta calúnia, assim como José sofreu. No meio de tudo isso. Nós devemos escolher sempre a vontade de Deus. Nós devemos escolher sempre a bênção, a prosperidade. Aí está Deuteronômio 30. Deus dando a escolha ao povo de Israel. Bênção e maldição. Escolham hoje. E eu vos garanto, diz Deus, que se vocês escolherem bênção. Se vocês escolherem prosperidade. Vocês viverão bem. Vocês terão vida longa na terra. E nós devemos fazer as mesmas escolhas sempre. Nós estamos submetidos a estas escolhas todos os dias. Escolhas que agradam a Deus. Escolhas que não agradam a Deus. Nós devemos ser sábios o suficiente. Pedir a direção do Espírito Santo. Para que nós possamos fazer sempre escolhas acertadas. Então, amado, anda com Deus. Escolha andar com Jesus. Escolha fazer a vontade de Deus. Não escolha o caminho da destruição. Todos os dias, quando nós saímos para cumprir as nossas atividades, sempre estamos submetidos a escolhas. Bênção e maldição. Vida e morte. Prosperidade e destruição. Escolha a bênção. Escolha a vida. Escolha a prosperidade. Não sejamos como outros servos da Bíblia, como Sansão, que fez escolhas erradas. E nós vimos o final de Sansão, que acabou indo para o caminho da destruição. Nós vimos Davi a fazer escolhas erradas. Na qual ele se deitou com Bate-seba, uma mulher que não era dele. Cometeu suicídio, no caso, por causa das más escolhas que ele fez. Ele deixou a família toda dele desfeita. Mas uma coisa, Davi se arrependeu do seu pecado. Escolheu fazer a vontade de Deus. Independentemente de tudo que ele tenha passado, através da más escolha que ele fez. Mas, no final, ele se arrependeu. Escolheu o bom caminho. Então, amado, que possamos sempre fazer escolhas acertadas. Que possamos sempre fazer escolhas que agradam a Deus. Que glorificam a Deus. E que Deus seja sempre o nosso guia, o nosso centro. Em nome de Jesus. Vamos nos apegar firmemente ao Senhor. Para que assim possamos fazer escolhas acertadas para as nossas vidas. Possamos escolher bem alguém que vai passar o resto da vida ao nosso lado. Isso é fazer boas escolhas para os nossos relacionamentos. Fazer boas escolhas para as nossas profissões. Fazer boas escolhas na nossa caminhada espiritual. Fazer boas escolhas em tudo quanto nos vivemos na nossa vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Que Deus abençoe fortemente a sua vida. As implicações das nossas escolhas. Peace. Love. Estamos juntos. Deus abençoe fortemente. 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 Obrigado.